Ih, Iago, não sei dessas coisas não. Manda uma mensagem aí pro Geek Freak. Oi, Vitor, tudo bem? Olha só, uma dúvida. A maratona mística é só pra ler livros místicos? E quantos livros eu preciso ler na maratona pra poder fazer parte dela? Se eu não conseguir acabar todos os livros da maratona, eu vou ser expulso. Quem é que verifica se eu li todos os livros? Feliz ano novo! Feliz ano novo! Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Lucas. Eu sou o Iago. E como de costume, o primeiro vídeo do ano aqui do canal vai ser a nossa TVR da maratona literária de verão que todo ano o Geek Freak faz. Gente, vocês viram que a gente fez no início do vídeo uma brincadeirinha? Que são perguntas, na verdade, que fazem ao Geek Freak, ao Vitor, sobre a maratona. A maratona organizada pelo Vitor tem o intuito de fazer com que a gente leia mais. Sem regras, sem nóias, sem paranoias, sem nada. É você pegar seus livros e ler. Dá um tempo de dedicação pra leitura, sabe? E fazer com que suas leituras fluam. Então não tem regras, assim, quantos livros, quem vai verificar, se tem que fazer tal coisa pra participar. Não, só precisa preencher o formulário que vocês vão encontrar no vídeo que tá linkado no box de descrição pra vocês saberem mais informações e também participarem da maratona. Mas o que a maratona tem todo ano, na verdade, é um tema. E o tema dessa é místico. O místico. E aí, todos os desafios vão tá regados nesse tema. Gente, já preciso começar falando que eu amei. O Vitor sempre me surpreende com os temas da maratona e a funcionalidade dela. É genial como a cabeça desse menino funciona. Eu amei demais. Então se você quiser participar, dá uma conferida lá no vídeo dele pra entender um pouco da contextualização da história da maratona e depois vem aqui pra ver quais os livros que a gente escolheu pra ler. Porque eu tenho certeza que o Vitor explica muito melhor do que a gente, até porque é um vídeo de 20 minutos e ele explica detalhadamente, não tem como errar. De início, pra participar da maratona, a gente teve que responder um questionário que classificaria a gente pra três classes. Um testezinho do BuzzFeed pra gente descobrir que classe a gente pertence. E bem, a gente filmou a gente fazendo esse teste e vocês vão conferir agora. Eu tô aqui na casa dos meus pais porque eu quero muito usar estes livros aqui que estão aqui atrás pra eu poder botar na maratona. Eu já fiz o sorteio da casa... Da casa não, da classe. É classe? É isso. Já fiz o sorteio da classe, saiu o jaspe, mas vamos de novo. Ver se vai sair jaspe de novo. Se sair diferente, vou pensar no que fazer. Mas se não sair diferente, vai ser jaspe. Vamos lá. Iniciar o quiz. Hum, Vitor é muito chique, gente. Você encontra um quadro que retrata uma pessoa chorando. O que ele te faz sentir primeiro? É apenas uma pintura. Ué, nossa, que seco. Tenta imaginar o que o artista estava sentindo ao pintar o quadro. Se pergunta por que o personagem do quadro está chorando. Eu acho que vou na do meio. Tenta imaginar o que o artista estava sentindo ao pintar o quadro. Imaginar o que o artista estava sentindo ao pintar o quadro. É isso aí. O quanto você precisa ficar sozinho durante o dia? Pelo menos uma hora. Poderia ficar sozinho o dia todo. Eu odeio ficar sozinho. Poderia ficar sozinho o dia todo. Eu adoro ficar sozinho. Se eu fico muito tempo não ficando sozinho, eu fico muito bolado. Eu já fico irritado. Eu quero muito ter o meu momento de paz. Não é nem pelo menos uma hora nem poder ficar sozinho o dia todo. Mas vou botar uma hora, então. Sua energia se tornou muito obscura. Uhul. O que você faz para limpá-la? Medita por alguns minutos. Tenta mudar o ambiente à sua volta e pessoas que te cercam. Se propõe a mudar algumas atitudes suas. Ou, quarta opção, canta música até 3 horas da manhã. Para o Iago ficar brigando comigo. Acho que isso encaixa em meditação, né? Então vou botar a minha ditação. Porque eu não preciso mudar nada. Eu proponho mudar algumas atitudes. Mas também tento mudar o ambiente e as pessoas que me cercam. É. Eu faço isso. O ambiente e as pessoas que me cercam. Eu vejo quando eu tô numa vibe muito ruim. Eu mudo o local onde eu tô. As pessoas com quem eu tô convivendo. Tipo, eu não convivo tanto. Você tá me fazendo me sentir mal. O quão resiliente é você. Me recupero das dificuldades facilmente. Não. Me estresse muito rápido com problemas. Sim. Sei que as coisas eventualmente vão melhorar. Me estresse muito rápido com os problemas. Infelizmente. Não me recupero fácil. Mas também não sou de me estressar muito rápido. Eu me estresso. Mas não é muito rápido. Quando acontece, acontece forte. Tipo, mais demora de acontecer. Eu sei que as coisas eventualmente vão melhorar. Eu esqueço disso muitas vezes. Esqueço. Mas eu sei que vai melhorar. Qual dessas frases mais ressoa com você? Conhecimento é poder. A única fonte de conhecimento é experiência. Se formos curiosos, adquiremos conhecimento. Se formos curiosos, adquiremos conhecimento. Vocês estão falando com o químico. A última. Se formos curiosos, adquiremos conhecimento. Saiu Jaspi de novo. Lazuli. Místico eu. Eu tenho diversas habilidades escondidas. Sou inclinado aos interesses artísticos. E costumam tomar atitude baseada em suas emoções. Um pouco. Sou canceriano, né? Então tem um pouco de emoção aí sim. Os místicos de Lazuli possuem elevada força espiritual. Inteligência e intuição se... Não. Ih, tem um ponto aqui. Não sabe ler. Como vai fazer maratona? Os místicos de Lazuli possuem elevada força espiritual. Inteligência e intuição se unem à pureza, inocência e transparência. Formando uma classe intelectual sincera. Achei muito lufa-lufa. Achei minha cara. Adorei. Que que foi que você me conhece? E agora? Como vocês puderam ver, nós dois saímos de classes diferentes. E já deixa nos comentários qual a classe que saiu pra você. A gente quer saber como é que tá aí dividido esse time. Mas não é uma competição, pelo amor de Deus. E também quero saber, vocês acham que a classe bateu com a sua personalidade? Eu achei que a minha bateu. Também. Fui identificado. E o que essas classes significam, além de dizer quem você é? Significa que existem algumas cartas específicas que a gente vai poder sortear para os nossos desafios. Porque sim, os desafios são baseados em cartas do Tarot. E isso foi genial. O Vitor explica no vídeo que ele fez com um grupo de apoiadores os desafios baseados na interpretação das cartas de Tarot. Então teve pesquisa. O conceito, meu pai. Tá fantástico demais. Mas eu estou muito orgulhoso de fazer parte dessa maratona. E como vocês já me conhecem, sabem que eu sou muito sem noção. Eu escolhi 7 cartas pra tirar pra fazer parte dessa maratona. E calma gente, eu não pretendo acabar 7 livros esse mês. Queria, mas eu sei que eu não vou conseguir. A maratona pra mim agora, eu aceitei que ela vai funcionar de uma forma diferente. Que vai ser só pra dedicar tempo de leitura. E não pra acabar livros. Eu quero curtir essas leituras de uma forma muito mais gostosa. Do que simplesmente ler por ler. Ler pra acabar rápido. Pra no final do mês ter uma quantidade de livros. E depois eu não lembrar de nada. Não quero isso. Eu quero ler com calma. Então eu escolhi 7 porque 7 é um número místico. Maratona mística faz todo sentido. Eu já sou mais pé no chão. Eu só escolhi 4 livros. Mas eu também não tenho a pretensão de terminar todos esses 4. Até porque tem alguns livros bem grandinhos. Mas sim, consegui ler o máximo que eu consegui. Vocês vão ver que eu escolhi livros mais reais que o Lucas. Ele também foi sem noção. Então vamos lá ver quais as cartas a gente tirou. Agora vamos girar a roleta referente a minha classe para ver a minha tibiar. Eu resolvi. Inicialmente eu tinha pensado em 3 livros. Mas eu acho que eu vou aumentar pra 4 porque são 2 semanas de maratona. Então vamos dar essa chance. Acho que 4 rola. Então vamos girar 4 vezes a roleta. 3, A Imperatriz. Isa. A Imperatriz. Um livro com uma protagonista feminina. Muito fácil. Mas eu não vou revelar agora. Até porque eu tenho que pensar direito. Vamos tirar outra. O Julgamento. O Julgamento. Um livro de um gênero que você leu pouco, mas se interessou por mais. Essa é fácil também. Inclusive tem um livro perfeito para isso. O Mágico. Um livro pouco conhecido. Tá, talvez seja um pouquinho mais difícil. Mas vai ser fácil. Vou pensar depois com calma. O último então é a Roda da Fortuna. Que quer dizer... Um livro fora da sua zona de conforto. Vamos decidir e aí a gente vai mostrar a TVA. Bom, eu falei pra vocês. Vou sortear 7 cartas. Já abri aqui a página. É aquela rodinha do Spin. Que era da outra maratona também que eu adorei. Vamos lá, primeira. O Sumo Sacerdote. Um livro de suspense policial. Mistério Trilho. Acabei de ler, branco letal. Ai, meu pai. Como é que eu vou encaixar isso? Tchau. Vamos para o próximo sorteio. O Louco. Carta Zero. Um livro que você comprou recentemente ou acabou de lançar. Essa é boa. Tem alguns livros aí pra encaixar nessa meta aí. Gostei. Gostei. Para o próximo. Sete. A Carruagem. Continuar uma série. Amo, Vitor. Amo que o Vitor me força a cumprir alguns desafios que eu preciso. Ah, vamos lá. A Roda da Fortuna. Um livro fora da sua zona de conforto. Não faço ideia. Foram quantos? Quatro. Faltam três. É o Diablo. O Diablo. Um livro que você pagou caro. Esse foi a tentação. Não consigo pensar em nenhum agora também não. Faltam dois. O Julgamento. Um livro de um gênero que você leu pouco, mas você se interessou por mais. Drama familiar. Eu li pouco. Pouco, assim. Menos do que eu gostaria. E eu tenho um livro perfeito pra encaixar nesse desafio. Aí, amei. É o último. É o último. O último desafio. A Justiça. Um livro que trate de um assunto importante ou pesado. Tá, gostei da Justiça. Bom, gente. Essas foram as cartas que eu tirei. Agora vamos ver os livros que eu vou colocar nesses desafios. Fiquem com o eu do futuro. E agora vamos para a nossa TBA. Ou seja, a lista de livros que vamos ler na maratona. E como vocês puderam ver, a primeira carta que eu tirei foi o Sumo Sacerdote. Que me diz que eu tenho que ler um livro de suspense, thriller ou policial. E o livro que eu escolhi foi um livro que eu já tinha que ter lido há muito tempo. Tá na minha lista de quero ler há muitos anos. E tá na hora de tirar a poeira desse livro e finalmente acrescentar a lista de livros lidos. Que é O Iluminado, do Stephen King. Curiosidade. Eu li esse livro na maratona literária de verão de 2017. 17, né? 17. Eu acho que é um bom livro pra maratona, por mais que ele seja enorme. A escrita do Stephen King flui bastante, né? Eu amo o filme do Iluminado, eu sei que tem suas diferenças. E eu tô doido pra conhecer essas diferenças que tem com relação à adaptação. Lucas me enche o saco pra ler esse livro desde que ele leu. E eu tenho certeza que vai ser uma das leituras mais proveitosas que eu vou fazer nessa maratona. Então, eu tô doido pra começar. Eu tirei a carta da Roda da Fortuna, que significa que eu tinha que ler um livro fora da minha zona de conforto. E pra cumprir esse desafio, eu escolhi a biografia de Leonardo da Vinci. Porque é óbvio, é uma biografia. Isso é totalmente fora da minha zona de conforto. É uma biografia grande. Acabei de ver aqui que tem quase 100 páginas depois, que é só referência, título de imagem, índice. Então, ó. Tem menos 100 páginas pra ler. Coisas que ninguém lê. Aquelas coisas que a gente pula. Óbvio, é. Vou ficar lendo legenda de imagem. Deixa aqui nos comentários se vocês têm o hábito de ler biografias. Ou se é um livro também fora da sua zona de conforto. Eu espero gostar muito dessa biografia. E como eu falei, na verdade eu acho que eu não falei, eu não pretendo terminar, mas sim dar uma boa adiantada nesse livro aqui. Esse foi o primeiro livro que eu falei pra vocês que Lucas e a Sem Inunção. Como é que alguém bota uma biografia na maratona literária? Eu não posso falar nada, que na de inverno eu coloquei a do Tolkien. Mas o Tolkien fluiu. E era pequenininha. E como eu também tirei essa carta, eu escolhi um livro que é totalmente fora da minha zona de conforto. Que é Noites Brancas, do Stoievski. É fora da minha zona de conforto porque eu não tenho o hábito de ler autores russos. Hum, todo cult. Vejam só vocês, agora estamos cult. Falando sobre livros clássicos, livros russos. Biografias, compramos a nossa passagem pro Booktube cult. Vou finalmente ganhar minha carteirinha de leitor autorizado porque vou ler autor russo. Porque eu não sei se vocês sabem, se você não lê autor russo, você não é leitor de verdade. Essas informações contêm ironia. Enfim, gente, é um livro super curtinho que eu não sei do que se trata. É um livro que é da minha mãe, então eu roubei pra fazer parte dessa maratona. Eu tenho curiosidade, tenho muita curiosidade em Dostoiévski. É isso. Outra carta que eu tirei foi O Louco. Gente, essas cartas estão maravilhosas. E essa carta me diz que eu tenho que ler um livro que lançou recentemente ou eu acabei de comprar. Dois? E como vocês bem sabem que eu tenho um ascendente em Libra e não sei tomar decisões, coloquei dois livros aqui porque ainda não soube decidir. Tá, o primeiro deles é Vozes Negras, uma coletânea de contos da Amanda Condace e o Lucas tá rindo de mim. Da Flor, Priscila, Isa Souza, Maria Ferreira e Pétala Souza. Esse foi um livro que eu apoiei no Catarse e que chegou recentemente aqui em casa. Chegou no dia 30, né? De dezembro. Foi o último livro adquirido, então, de 2019. E eu tô doido pra fazer essa leitura porque parece ser muito bom. Eu tô muito curioso. E é um livro de contos, ou seja, muito rápido de ler. Talvez eu encaixe esse. A outra opção é Changeling, do Vitor Lavalli. Esse aqui eu estou altamente curioso. A gente ganhou esse livro da Morro Branco, veio em outubro. Eu sei que é um livro de terror, ele concorreu a vários prêmios e eu fiquei muito curioso quando eu li a sinopse e conheci mais sobre o autor. Então, eu vou botar ele aqui na maratona, mas eu ainda não decidi qual dos dois eu vou ler. Vozes Negras é bom porque é curtinho, mas esse aqui eu tô muito curioso. Mas ele é enorme, só que ele tem muitos capítulos. Vamos ver, vou decidir na hora. Eu vou acabar lendo os dois que eu sei. Vamos ver. Eu tirei a carta da Imperatriz, que me desafiou a ler um livro como protagonista feminina, o que não é muito difícil. E das minhas muitas opções, eu resolvi escolher um livro que eu estou efetivamente muito interessado em ler, porque eu quero chegar à conclusão de se eu vou gostar dele ou não. Porque é um livro muito dividido. E eu estou falando de Estação 11, da Emily Mandel. Esse é um livro de ficção científica, eu dei uma olhadinha aqui na sinopse pra confirmar que era uma protagonista feminina. Estamos falando de Kirsten. É um livro bem fininho, é uma ficção científica, é apocalíptica, eu acho. Não sei muito bem qual é essa história, só sei que realmente é bem dividido. Muita gente gosta, muita gente não gosta. E eu quero tirar a minha própria opinião, então eu vou ler aí, nesse janeiro. Minha outra carta foi A Carruagem. E essa carta me diz que eu tenho que ler uma continuação. E eu amei demais ter tirado essa carta. Muito obrigado, Victor, por ter colocado esse desafio, porque eu tenho zilhões de continuações pra ler. Mas eu escolhi uma que eu preciso adiantar o máximo que eu posso, porque ela tá muito tempo parada. Eu comecei a ler essa série em 2016, e tá na hora de continuar, porque em 2019 eu só li um livro. E eu estou falando de As Crônicas Saxônicas. Eu preciso ler Terra em Chamas, o quinto volume da saga. Do Bernard Cornwell eu já fiz vídeo pros quatro primeiros livros aqui no canal. Como vocês bem sabem, eu amo demais essa série, então é um livro que eu acho que não vai ser erro pra uma maratona. A escrita do Bernard Cornwell é uma escrita fluida, só que tem capítulos enormes. E isso atrasa um pouco a maratona, porque a gente fica enrolando de ler esses livros, porque não quer enfrentar capítulos enormes. Eu sou assim, pelo menos. Eu encaixei esses livros justamente pra poder me dedicar a essa leitura e adiantar essa série. Quem sabe eu consigo adiantar o máximo de livros nessa saga esse ano. É isto. Quer ler um desses livros com a gente, participar da maratona? Vai lá na descrição que tem link de compra pra todos eles. Comprando com esses links você vai apoiar o nosso trabalho, então muito obrigado. Eu também tirei a carta do julgamento. Significa que eu tenho que ler um livro de um gênero que eu li pouco, mas que eu quero ler mais, né? E o gênero, na verdade, não é um gênero. É uma classe. Roubei? Não, mas eu li pouco, ué. É uma maratona com logo, não é maratona se a gente não roubar. Tudo a gente rouba mesmo. Mas eu estou falando de livros clássicos, na verdade, que não é um gênero, mas é um tipo específico de livro. E, mais especificamente, esse aqui, que é Não Vai Acontecer Aqui, escrito pelo Sinclair Lewis. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, mas não esse livro em específico. A capa engana, eu acho. É, eu acho. É pegadinha. Esse foi um dos últimos livros que eu comprei, porque foi durante a Bienal aqui do Rio. Então eu estou também querendo ler esses últimos livros comprados, pra dar uma equilibrada aí nas coisas. E é um livro clássico, é uma distopia, bastante política e que se relaciona com o que a gente está passando, o que os Estados Unidos estão passando, enfim. Talvez eu venha falar aqui com vocês o que eu achar desse livro. E, inclusive, eu já comecei a ler, né, aqui é me denunciando. Porque eu comecei a ler durante a Bienal, mas é um livro bastante pesado. Então eu dei uma parada e resolvi retomar agora na maratona. Outra escolha sem noção do Lucas, um livro pesado e denso. Mas a maratona faz isso, gente, pra se jogar. E pra cumprir o desafio do julgamento, eu escolhi Pequenas Grandes Mentiras, da Liane Moriarty, que é outro livro que o Lucas me inferniza para ler. Eu leio coisas boas, né, o que eu posso fazer? Eu acabei de ver que esse livro tem uma grande quantidade de capítulos, o que é maravilhoso. Ele é uma leitura rápida? Muito. Bom, e como vocês bem sabem, eu amo demais o seriado, que é a adaptação desse livro, a adaptação feita pela HBO. A gente já fez vídeo indicando livros para os personagens de Big Little Lies, tá nos cards aqui em cima pra vocês conferirem. E ele entra no gênero que eu pouco li, que é drama familiar e que eu gosto demais. Eu acho que basicamente o que eu li de drama familiar foi Morte Súbita, da J.K. Rowling, e os dois livros da Celeste Ng. Não sei se vem algum outro na minha mente. E tá ótimo também, ler os melhores, vai. Quero mais, preciso de mais. Então vou ler Pequenas Grandes Mentiras nessa maratona. Outra carta que eu tirei para cumprir desafios foi O Diabo. E eu tenho que ler um livro que eu paguei muito caro. E quando eu pensei em livros caros, eu logo pensei nos livros da Teg, que é um pouco caro. Eu só assinei por seis meses e tem alguns livros que estão parados aqui há muito tempo. E já acabei com o dinheiro da minha conta bancária durante seis meses. Mas então eu decidi pegar um dos livros que estão encalhados aqui desde 2017. Na verdade, 2018, esses livros estão encalhados desde 2018. Então preciso ler, né? E eu escolhi então O Retorno de Brightshed, que eu acho que vai ser um livro muito bom, porque ele trata de Segunda Guerra. E eu estou necessitado desse tema, porque eu estou muito na vibe ainda, por causa de A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Então eu escolhi esse livro aqui, que vai tratar desse assunto. Minha última carta foi a carta do Mágico. E é para eu ler um livro que é pouco conhecido. E eu acho que, na verdade, ninguém conhece esse livro. Não é só pouco conhecido, é totalmente desconhecido. Que, na verdade, é uma série que a editora nem vai continuar de todo desconhecido que é. Lucas é doido de pegar esse livro para ler, gente. Um livro que não vai mais lançar? Eu acho que é uma bomba, mas é uma bomba que eu quero provar. Para poder falar que é uma bomba. Eu estou falando de Nevermore, da Kelly Kreef. Não é Clarkson. Kreef. Esse livro eu acho que era para ser um livro único, mas aí ele lançou a continuação, que tem aqui no finalzinho. A gente já viu a continuação dele. Já vimos a continuação. E o que que acontece? Esse livro me lembra muito Crepúsculo. Me lembra aquele dos bruxos. Círculo secreto. Essas coisas meio teen, só que meio dark, teen, que não funciona comigo. Não mais. Só que esse livro vai misturar coisas dos contos do Edgar Allan Poe. Por isso Nevermore é o título. E por isso que você comprou também. É, e por isso que eu comprei e me interessei também. Então eu quero saber se isso é uma bomba mesmo. Qual é a desse livro? Você conhece esse livro? Eu acho que, na verdade, as pessoas conhecem esse livro, só não compraram, né? Porque esse livro está sempre nos estandes 10 reais da Bienal. Eu acho que em todos os lugares, né? Encalhou. Aquelas lojinhas que abrem no shopping e começam a vender livro 10 reais, Nevermore está lá. Então eu acho que todo mundo já viu esse livro, só que ninguém tem coragem de comprar. Exceto o Lucas. Eu tive. E eu vou dizer aqui pra vocês qual é a desse livro. E a minha última carta foi A Justiça. E ela me diz que eu tenho que ler um livro que trata de um assunto importante ou pesado. Eu pensei muito no livro pra cumprir esse desafio. Quase entrou Menino de Ouro, que fala sobre um assunto muito pesado. Que eu estou evitando esse livro desde 2016. Porque muitos dizem que é tão pesado que dá uma ressaca literária. Então ele não é bom encaixar numa maratona. Então eu peguei um livro de uma autora que eu sei que ela trata de assuntos pesados independente do livro que ela escreva. Que é a Helena Ferrante. E eu escolhi esse livro curtinho chamado Um Amor Incômodo. Como vocês já podem ver, é Um Amor Incômodo. Ou seja, vai tratar de coisas incômodas. E coisas importantes e assuntos pesados. Já começa a sinopse falando que a protagonista vai voltar pra cidade de Nápoles por causa do enterro da mãe. Ou seja, já tivemos coisas pesadas aí. Então eu estou doido pra ler esse livro. Eu já vi algumas pessoas comentando que é um livro que realmente causa um peso. Um incômodo. Que eu acho que é o objetivo deste livro. Enfim, escolhi um livro da Helena Ferrante pra cumprir esse último desafio. Bota aí nos comentários o que você vai ler nessa maratona. O que você acha dos livros que a gente selecionou pra ler nessa maratona. Escreve tudo. Aproveita que é o primeiro vídeo do ano e já bota aí tudo que você quiser. Solta a mão nos comentários. Solta a mão no like. E lembrando vocês que a maratona vai acontecer oficialmente de 11 a 25 de janeiro. Vai existir uma semana extra pros apoiadores do Geek Freak. E o Luago é apoiador de Geek Freak. Então pra gente a maratona vai começar na verdade no dia 4. Então 3 semanas eu acho que dá pra ler esses livros aí que a gente separou. Não tudo, né? Mas dá um grande adianto. Ah, dá sim. Vai dar sim. Você então pode acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Twitter. Twitter. Muito americano. Já estamos muito canal clássico com Twitter. Ah, Harry Potter. Então siga a gente no Twitter, no Instagram. Não esquece de ativar o sininho pra vocês não perderem nenhuma das notificações. Que tem muito vídeo saindo agora em janeiro. E também da gente comentando sobre a nossa maratona. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. E feliz 2020, né? Vamos entrar de cabeça nesse 2020. Um beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.